Que acorde, que discorde do que Ordenar teu milorde Cão que morde cansou de latrar Ele se cansou de toda aquela dor Deixou pra trás Então se levantou Se cai, se intimidou Não lhe pertence mais Eu quebro tudo de sistema feito Que mantém a escuridão mais forte Quebro o mundo que tá por defeito Pelo que aponta quem tem sorte Quebrar o silêncio é louco Passo largo, cabro tudo junto Eu respiro e eu desencargo Com a direção Que não depende mais do seu poder Quando a ordem for injusta Ele machuca a desordem Será justa? Eu sei que será Ele se cansou de toda aquela dor Deixou pra trás Então se levantou Se quer se intimidou Não lhe pertence mais Eu quebro tudo de sistema feito Que mantém a escuridão mais forte Quebro o mundo que tá por defeito Pelo que aponta quem tem sorte Quebrar o silêncio amargo Passo largo, quebro tudo junto Eu respiro e eu desencargo Toma a direção Que não depende mais do seu poder Toma a direção Que não depende mais do seu poder I'm more I'm more Yours I'm more Eu sei que você é Minha luz, minha luz Minha luz, minha luz Minha luz, minha luz Minha luz Eu quebro tudo de um sistema feito Que mantém a escuridão mais forte Quebro o muro que tá por defeito Tendo o que aponta a quem tem sorte Quebrar o silêncio amargo Passo largo, quebro tudo junto Eu respiro e eu desencargo Toma a direção Que não depende mais do seu poder Toma a direção E não repende mais do seu poder